Sua segurança é nossa preocupação. Por isso, planejamos e criamos um novo jeito de proteger suas informações e seus dados. Carimbo de segurança Caspon está disponível em cinco cores para você escolher. Permite troca de refil e tinta resistente à água, luz e químicos. Uma exclusiva textura criptografada para garantir a segurança de documentos com extratos, boletos, contas, cheques, endereços e o que mais você precisar. Não deixe mais seus documentos expostos. Cubra com o carimbo de segurança Caspon. Plus Japão. Mais conforto. Mais design.